Pessoal, eu vim trazer hoje uma dica pra você impar suas cordas vocais, tirar toda a inflamação, você aí que é levita, canta. Aqui é a parietária, essa é uma ervinha assim, anti-inflamatória. Você vai pegar um pouquinho dela, assim, socar, colocar canela e uma colher de mel, e gargarejar todo dia. Ela tem um raminho assim, tipo de uva, e no meu canal fala sobre a parietária. Faça esse uso pra você, pra ajudar, assim, na tua garganta, nas cordas vocais. É muito boa também pra infecção urinária, tem outros benefícios aí pra saúde, é só você pesquisar aí no meu canal. Tá vendo aqui, ó, o cachinho dela. Dá nas calçadas, por aí. Hoje até encontrei que é difícil encontrar, mas também aí na internet tem, pessoas que vendem. Então faça esse gargarejo, da canela, o mel e a parietária. Só você socar, tirar o sumo da folhinha. Meu forte abraço, tem muita dica aí no meu canal. Dá o like aí, envia esses vídeos pras pessoas pra ajudarem também. E tenha um louvor aí abençoado através das suas cordas vocais. Você que tem muito problema de infecção na garganta, faz essa dica. Meu forte abraço.